Não, não, sabe qual é impressionante? A gente chegou aqui, ela tava fazendo alongamento, essas paradas. Passa pra nós aí. Vocês perderam, só eu e o Xinguiling, viu, né? Não, Xinguiling. Ela foi pegar o negócio, ela vai começar. Ô, TJ, deixa eu te falar aí, ô, TJ. Deixa eu te falar aí, ó. Ixi, ela vai começar a escrever ali. Mano, eu tô com um vídeo aqui, velho. Beleza, beleza, beleza. Ô, TJ, eu tô com um vídeo aqui, mano, que eu peguei na internet. Um videozinho aqui, pô. Te liga só, eu vou dar play aqui nele. Tu vai ver como é que é a loucura disso aqui, mano. Deixa eu dar play aqui no vídeo aqui. Deixa eu dar play aqui, pera aí. E aí, galerinha, beleza? O que quem tá falando aqui é o... O Lange Mplay. Vou fazer o Lange Mplay aqui de Minecraft, né? Nada não, nada não, porque eu tô... Foi um toque, eu tô vendendo. E aí, galerinha, beleza. Fala, galera. É o final do canal Gameplay M2. Aqui quem fala, é o morek, galera. GTA 5, vida de jovem. Provavelmente, pessoal, esse vídeo deve estar saindo um pouco tarde aqui no canal. Peço mil perdões, mas, galera, porque eu tive um probleminha ontem, entendeu? Eu comecei a jogar Destiny e, cara, eu tô muito viciado. E desculpa, galera, esse vídeo tá saindo um pouco tarde. Mas é isso aí. Esse vídeo aqui, pessoal, eu peguei da ideia dos comentários do meu último vídeo de vida de jovem. Então, mano, se tu tem alguma ideia bem louca, bem louca mesmo, pode deixar aí nos comentários, beleza? Eu tô lendo os comentários e tô vendo a melhor ideia, tá bom? Então, essa ideia aqui, esse vídeo de hoje, mano, foi um inscrito que colocou, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto aí. Foi Tomás, Tomás 0104, entendeu? Tamo junto aí, Tomás. É nóis. E vamos lá pra esse vídeo que, mano, tá da hora. Ele deu uma ideia muito louca. E, mano, explode logo o dedo nesse like, galera. Tamo chegando já a quase 100 mil inscritos, mano. Vocês têm noção do que é isso, pô? 100 mil pessoas aqui no canal. Muito obrigado mesmo, galera. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal se você não for novo, tá ok? E compartilha esse vídeo com seus amigos na rede social, no WhatsApp e o que você tiver. Beleza? Tamo junto, galera. E se bora pro vídeo. Caraca, meu Deus do céu. Mano, eu tô muito feliz hoje, velho. O TJ falou que ia pegar os carros, né? Cara, ontem à noite eu dormi muito, muito tarde. Eu tô vendo esse negócio aí do novo apartamento, entendeu? E, cara, eu tô pensando aqui. Eu tô com uma granazinha, só que a galera não sabe de onde é que tá vindo essa grana, entendeu? E depois, com calma, eu vou falar pro pessoal. Todo mundo vai ficar sabendo que dinheiro é esse que eu tô comentando e tudo. Os caras estão pensando que eu tô roubando, que eu tô correndo. Mas, mano, não é nada disso, pessoal. Olha, agora que eu fui ver esse detalhamento aqui, ó. Esse detalhamento aqui, ó. Esse azulejo aqui de dourado com verde. Esse detalhamento aqui foi trazido com Pedro Alves Cabral em 1900 e 500 aqui. Tô brincando. Esse aqui é o detalhamento que colocaram aqui aleatório. Deixa eu passar aqui, ó. Eita! Caraca, os... Pô, os caras... Ai, passa aqui, ó. Caraca, o carro ficou muito, muito top, velho. Olha isso aí. Nossa senhora. E o do TJ aí. Nossa, essa cor aqui é aquela black... Black... Black, sei lá o quê. Black Widow, sei lá. Mano, esse preto tá muito top aí. Mas com esse verde aqui. Esse verde aqui é o verde Razer, né? O verde Razer é nóis. Paga nóis aí, Razer. Olha aí, ó. Caraca, tá top demais. Esse aqui é a BMW... W do Alisson, mano. Esse aqui é a BMW. Mano, depois eu vou fazer uma trollagem com esse carro aqui dele aqui. Deixa eu derrubir as raquetezinhas ali, ó. Cara, ficou muito, muito lindo, velho. Muito lindo. Opa. Cara, eu tô sentindo falta de um carro aqui, mano. O Alisson, o TJ disse que ia trazer o meu carro, mas... Mano, cadê... Cadê o meu carro, velho? Ah, não, velho. Esse cara tá de molecagem com minha cara, né? Mano. Tá do TJ, tá do Alisson ali. Caralho, velho. Onde é que... Putz, grila, mano. Pera aí, deixa eu puxar o meu celular aqui. Pronto, deixa eu puxar o meu celular aqui, ligar pro Alisson aqui. Pro Alisson não, pro TJ. Deixa eu ligar aqui, ó. Ó, tá chamando. Alô, TJ? Oi, e aí, mano? Ô, TJ, velho. Mano, o carro, o teu carro, velho, ficou muito, muito, muito lindo, mano. Gostou, né? Pô, velho, ficou top. Ficou top demais, velho. Mano, qual foi esse aqui que tu pintou, mano? Tá um preto, sei lá. Preto carbono, preto carbono. Preto carbono, né? Nossa, velho, tá muito lindo esse carro aqui, velho. Tá muito, muito, muito mesmo. E o do Alisson aqui, qual foi essa cor que vocês colocaram lá, velho? Sangue de galinha. Sangue de quê, rapaz? Sangue de galinha. Sangue de galinha? Fala isso não, doido. Fala isso do meu carro não, doido. Ô, ô. É a cor da tinta, pô. Sangue de galinha. O Alisson tá aí, mano? Caralho. Tá aqui do lado aqui, tá aqui do lado aqui. Ô, mano. Pô, velho, ficou top o carro de vocês, mano. Ficou muito da hora. Bem bonito mesmo. Mas, velho. Pô, tô sentindo falta do meu carro, velho. O que que foi que aconteceu com ele, mano? A gente vendeu. Ah, não. Ô, moleque AGI, velho. Tá bom de vender aqui, pô. Pro cara aqui. O cara... A gente tá... Comprou uma moto pra você. Pô, besteira. Eu não gosto de moto, pô. Cadê meu carro, pô? Cadê meu carro, pô? A gente já vai levar uma moto já pra você ver, já, mano. Meu carro. Cadê meu carro? Relaxa aí. Pô, esse é meu carro, velho. Mano, cadê meu carro, velho? Tava dando muito problema. Mano, cara aí, mano. Para de chorar, mano. Caralho, mano. O boneco do posto, mano. Caralho, velho. Cadê? O boneco do posto? O que que você tá falando? Que boneco do posto quer, pô? Mano, do nada. Mano, cadê? Por favor, velho. Cadê? Cadê? Mano, não vai dar, velho. Caraca, velho. Meu Deus do céu, mano. Que isso, bicho? Pedro. Nossa, velho. Caraca. Olha. E abre a porta sozinha e fecha sozinha. Nossa Senhora, velho. Tá top demais, pô. Ficou pica da galáxia. Cara, ficou o que, rapaz? Ficou o que, rapaz? Pica da galáxia. Pica da moleque agora. Ficou, não ficou, não? Rapaz. Tem um negocinho ali. Tem um negocinho ali no porta... Caraca, velho. Olha isso aí, mano. Ouviu, moleque? Pera aí, que eu tô em choque aqui, velho. Calma aí, pô. Tem um porta-luva ali. Tem um negocinho ali no porta-luva ali. Depois você coloca. Pra você colocar em cima do carro aqui, tá? Porta-luva? O que que tem um porta-luva aqui? Tá escrito táxi. Ah, vai tomar banho, Alisson. Você é louco, velho? Aí, namorado, namorado. Táxi, pô. Isso aqui, nem táxi... Vou te falar, nem táxi, pô. Nem táxi aqui é... Ixi, pera aí. Nem táxi aqui é dessa cor, mano. Nem táxi aqui é dessa cor. Não vem com... Pera aí, deixa eu guardar aqui, ó. Nem táxi é dessa cor, pô. Tu é doido? Essa cor aqui, isso aqui é amarelo de corrida, pô. Eu acho. Não é amarelo de corrida isso aqui? Não, eu só sei que táxi é amarelo e isso aqui é amarelo pra mim, velho. Quer dizer que eu não virei nem Uber. Eu virei logo que foi taxista, né? Foi taxista, pra você ver como é que você tá atrasado nas coisas. Nossa, mano. Meu Deus do céu. É, mano, mas antes de ser taxista, do que ser terreiro de macumba aqui, ó? As galinhas doidas aqui, ó. As galinhas atacam novamente aqui, ó. Tá aqui, ó. As galinhas atacam novamente, entendeu? E isso aqui, pô, isso aí é de macumba esse carro aqui, velho. Esse carro aqui é de macumba aqui, ó. Se duvidar, vai encontrar... Vai encontrar os pedacinhos aí, ó, de osso de galinha queimado aí, ó. E volta aí, viu? Dá uma macumba aí, ó. É, Iemanjá vai levar esse teu carro aí já já pro marco, viu? Vem cá, vem, bebê. Para. Você tem que ver o mecânico que pintou o carro dele, pô. O mecânico tinha galinha lá dentro da oficina. Meu Deus do céu. Ai, caraca, velho. Que doideira, mano. Pros credo, eu, hein? Loucura. Deixa eu te falar, cara, tá muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. E o que eu ia falar? Mano, tinha alguma coisa pra fazer hoje, velho. Hoje é que dia é o TJ? Ah, hoje é quarta-feira. Quarta-feira? Que horas são o teu relógio aí? Rapaz... Tá de manhã, tá de manhã. Mas que horas são aí? Meu Deus do céu. Meu celular descarregou, velho. Meu celular descarregou. Olha o seu aí, mano. Você vai ficar olhando. Meu Deus do céu. Não, não. Não acredito. Quase uma, já. Quase uma? É, uma. Cara, vocês estão ligados que quarta-feira é educação física, né? Ah, é. Aquela professora lá maravilha, mano. Ah, eu já tô recorrendo, já tô indo. É dia a pena. Ô, não. Deixa de loucura. Vamos aqui no carro aqui, ó. Vamos testar o carro aqui, mano. Entra aí, entra aí, ó. Então, vamos rápido aí, velho. Educação física, a gente não pode perder educação física, não, mano. Vamos, vamos, vamos. Caraca, mano. Entrar no carro aí, ó. Vamos logo testar aqui o carro novo aqui, velho. Ó, nem gastar gasolina. Isso que eu gosto. Ó, táxi pra nós. Mas vocês gostam de zoar. Mano, coloca só aí a localização certinho aí, por favor, que eu sempre bugo minha mente aqui, ó, quando sai daqui, velho. Eu nunca sei o caminho certo. Ah, você vira pra direita, depois esquerda, depois você vai... Calma aí, vai devagar, que eu não... Tudo é doido. Você sobe, mano. Pera aí, primeiro... Eita! Primeira direita, esquerda, né? Primeira esquerda, direita, e agora? Vai aí, vai aí, vai direto, vai direto. Vai direto aqui. Mano, caralho, o que que eles colocaram nesse carro aqui? Não foi só a tinta que mudaram não, velho. Olha isso aí. Ô, velho, ô, velho, ô, velho, ô, velho, ô, velho, vira aí, ó, vira aí, ó, vira aí, direita, 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 direita. Calmou, 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 doido. Direito, direita, direita, esquerda, direita, esquerda. Não, 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 ó, rapaz, você tá entrando no hotel aí, doido, é direita ali, ó, na pista mesmo. Meu Deus do céu, você tá barbeiro, hein, né? É, pô, esquerda, 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 esquerda. Esquerda aqui, né? Por favor, vire à esquerda e siga a 100 metros. Ah, mano, eu sempre, eu sempre confundo... Eita, pô, eu sempre confundo, pô, sempre confundo caminho. 20 anos de curso aqui, ó, nessa faculdade aí. Mano, e essa faculdade aqui, mano, esse aqui é faculdade ou é colegial, esse aqui é outro, Jota? Rapaz, isso é um colégio aí, mano, tem umas bichinhas que estuda aí, mano. É, como é que fala o negócio lá, é... Os caras é a buceta, você tem que ver, mano, os caras... É colégio até oitava série ali, eu acho. É, até oitava, mas a quadra deles é boa, que a gente já fez o treinozinho de beisebol aí. É, o treinozinho, fornecer, fornecer, você sabe, né? Fornecer pra nós aí, mas a nossa aqui a gente tá tudo quebrado já, filho. Ô, deixa eu falar pra vocês, será que hoje a aula da professora vai ser, tipo, vai ser... Caraca, ô, é muita viagem isso aí, mano, muita viagem, muita viagem isso aí. Ô, vamos logo chegar aqui nessa faculdade aqui, que eu já quero saber qual vai ser essa aula de hoje, mano, que eu tô agoniado. Faz uma semana desde a última aula, é uma vez por semana a aula dela, né, pô? É, era pra eu ter vindo com o meu carro, velho. Não, fica... Ô, pô, besteira, pô, vamos testar aqui o meu carrinho aqui, pô, tá da hora aqui, pô. Não, não, é pra mostrar meu carro pro professor, pô. Ô, que mostrar... Ô, doidão, acorda aí, rapaz, ô, ô. O que tá rocando aí, pô? Eita. Oi, doidão, acorda aí, doidão, ê. Acorda aí, acorda aí, meu filho, ê, ô, acorda aí, acorda aí, tá babando... Ô, levanta aí, ô, Alisson, tá babando aí no carro aí, doido, aí, ó. Nossa, velho, pra que isso, mano? Sem necessidade de fechar a porta aqui, ó. Caramba, mano, finalmente chegamos aqui, ó. Ô, vocês dois aí, ô, o Alisson tava roncando ali, velho, ô. Foi mal, foi mal, foi mal. Vamos logo lá, vamos logo chegando nessa sala de aula aí, velho, que eu tô preocupado, mano. Eu tô preocupado com o horário. Eu tô preocupado, é com a professora que eu quero ver ela logo, rapaz, o céu. Olha, o cara foi agilizadão, foi... Olha, eita, que isso, rapaz, que isso, rapaz? Uma pedra ali, ó. Uma pedra? Uma pedra invisível, porra. Esse cara é louco, mano, uma pedra, porra. Ô, qual é o... Esse cara é louco, mano. Calma, ele vai com calma aí, pô. Eita, porra, que foi isso, velho? Ô, mano, esse cara tá com sono ainda, ele tá com sono mesmo. Mano, ele deu uma quicada louca aí, velho, que ele voou. Esse bicho tá com sono, mano. Ele deu uma quicada louca, mano. Vambora, vambora, guys. Vambora, segue, ó. Vamos ver se a gente consegue chegar logo aqui, ó. Acho que essa aqui que é a sala dela, mano. É, essa aqui que é a sala dela aqui, mano. Vamos logo entrar aqui pra gente ver... Ô, o Alisson ali, mano. Ô, Alisson, cheia de loucura aí, pô. Professora! Calma aí, vamos entrar logo, vamos entrar logo. Olha, entrar! Vamos entrar, pô, vamos entrar aqui, ó. Eita! Eita, professora! Caraca! Eita, professora, vou contar, hein. Ô, professora, tudo bom, professora? Tudo. Tudo certinho? Olha, você já vai fazer a chamada, professora? Sim, tem um novo aluno ali. Tem um novo aluno? Cadê o novo aluno? Ixi! É o Yaki Subamoto. É o Yaki Subamoto. Eita, rapaz! Que isso aí, rapaz! Rapaz! Isso aqui... Ô, professora! Abre os olhos, eu tô me vendo aqui. Abre os olhos, japonês. Para de visualizar, vou contar pra minha mãe, eu fiz Kongifu. Ih, rapaz! Ih, rapaz, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, JeffGener. Pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí. Ô, professora. Eu tô achando esse aluno um pouco estranho, professora. Olha a cara deles, parece que tem uns 40 anos que você quer ser aluno aí, professora. Olha essa tatuagem aí, essa tatuagem aí que ele tá usando, você é da máfia, como é o nome? Isso é rena. Isso é rena? Será, pô? Isso é rena, pô. Olha a cara de nerd dele, olha a cara de nerd. Mano, professora. Ô, Henrique, tu tá aí... Ô, Henrique, esse cara tá aí faz tempo já, esses alunos aí? Eu tô acompanhando alongamento, pô, daí você quer levantar? Posso ficar... Ah, tá, não, beleza, fica à vontade aí, pô, fica à vontade aí. Valeu, valeu. Caralho, que louco. Alô, professora. Pode fazer a chamada aí, então, professora, já que tá a maioria dos alunos aqui, né? Pode fazer a chamada aí, professora. Tá bom. Maurício. Presente. TJ. Delício, aqui, presente. Alisson. Já comi, presente. Yakisobamoto. Presente, professora. Yakisobamoto. Yakisobamoto. E aí, que tal, professora? Que nome é esse, mô? Pô, professora. Pessoal, hoje a gente vai aprender sobre a teoria do vôlei e do futebol. Ixi, rapaz, vai dar aula aí, mano. Vamos aprender a jogar bola. Bater um bolão. Não, é... Vai ser na sala hoje mesmo a aula, galera. Vamos bater uma pelada, então, professora. Ah, não. Vai ser na sala. Não, mano, vai ser na sala de aula. Ah, sala, professora. A aula de educação física na sala de aula é a pior coisa que tem, véi. Meu Deus do céu. Tira a cadeira aí, professora, que não tá dando pra enxergar muito bem. Vamos bater uma pelada, professora. Bem melhor do que fazer aula teórica. Bater pelada? Ô, pera aí que eu vou abrir agora, Gui. Calma aí, rapaziada. Ô, desce da cadeira aí, ô, Henrique. Tu é doido? É, ó. É bem menor pro pavê ali, ó. Não, não. Sabe qual é impressionante? A gente chegou aqui, ela tava fazendo alongamento, essas paradas. Passa pra nós, Gui. Vocês perderam só eu e o... O Xinguiling, viu, né? Não, Xinguiling. Ela foi pegar o negócio, ela vai começar. Ô, TJ, deixa eu te falar aí, ô, TJ. Ô, deixa eu te falar aí, ó. Mano, deixa eu te falar. Ixi, ela vai começar a escrever ali. Mano, eu tô com um vídeo aqui, véi. Beleza, pessoal, beleza, beleza. Ô, TJ, eu tô com um vídeo aqui, mano, que eu peguei na internet. Um vídeozinho aqui, pô. Te liga só, eu vou dar play aqui nele. Tu vai ver como é que é a loucura disso aqui, mano. Olha, deixa eu dar play aqui no vídeo aqui. Deixa eu botar aqui, pera aí. E aí, galerinha, beleza? O que que a gente tá falando aqui é o Luan Gameplay. Caraca, o que que é isso? O que que é isso? Nada não, professor. Nada não, professor. Nada não, nada não. Foi um toque ali, ó. Foi do lado de fora, professor. Foi do lado de fora. Foi do lado de fora. O menino saiu correndo ali, viu, professor? Eu espero, tá bom? Professor, fica parada. Professor, não se mexe, tô desenhando você. Carai, que zoada. Que zoada louca, mano. Quem é o Luan Gameplay? Quem é o Luan Gameplay? Luan, não sei o que não. Tu escutou alguma coisa aí, TJ? Negócio de Luan? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada, professora. Eu sei de nada, não. Tô de boasso. Tô de boasso. Não sei de nada. Tô de boa. Eu não sei de nada. Tão copiando, tão copiando, tão copiando. Ô, TJ, mano, é muito alto, velho. Tô copiando tudo aqui, professor. Que isso, velho? Loucura, porra. Que diabos isso? Quer ver? Olha aqui, ó. Vou dar play de novo aqui nesse negócio. Pera aí. E aí, galerinha, beleza? O que que tá falando aqui é o Luan Gameplay? Caraca, não dá pausa, não dá pausa. Não dá pausa, não dá pausa, não dá pausa. Não dá pausa, não dá pausa, não dá pausa. Tá alagando um pouco. Pera aí, professor. Calma, calma, calma. Eu tô renderizando... Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tô renderizando vídeo, mas... Mas, cara, é isso aí. Calma aí, calma. Nossa senhora, bicho. Como assim, professora? Para a coordenação não foi porque eu quis, professora. Eu tô renderizando. Mandaram no grupo aí, professora. E celular em sala de aula pode? Não, professora. Pode não, mas... Então, para a coordenação. Ah, não. Meu Deus do céu. Vocês vão perder menos um ponto na nota. Um ponto? Ah, não. Cara, olha o que que deu, TJ. Olha o que que deu aí, mano. Meu Deus do céu, bicho. Pera aí, pera aí, que eu esqueci um negócio aqui também. Nossa, caiu para o apontador aqui, professor. É, vamos ficar brincando aí. Vamos ficar brincando aí, que eu que me dei mal aqui nessa graça aí, ó. Eu vou para a coordenação agora, que eu que me dei mal. Ixi, pega. Pega, vai todo... Eita, TJ. Mano, cara, eu vou logo embora. Mano, eu vou embora daqui. Meu Deus do céu, esse cara tá ficando doido, cara. Eu vou embora aqui, mano. Professora, a senhora me tirou a minha de sala de aula, professora? Sim, vai logo. Beleza, então, né, professora? Tá bom, então. Tranquilo, então. Vambora também. Depois, quando vazar umas fotos nudes aí, não fique reclamando aí, viu? Rapaz.